Internet, terra de ninguém, onde todo mundo fala o que quer, onde notícia ruim ou tragédia são mais faladas que notícias boas, mas todos aqueles que falam só de tragédias e notícias ruins, nada fazem para ajudar, onde todo mundo só posta vídeos e fotos emocionantes revoltando com tanta coisa errada no mundo, mas trata o porteiro e o animal de rua como um nada. Terra do mimimi, onde você não pode ter opinião própria e onde ignorância, machismo e preconceito são disfarçados como opinião. Perfis falsos jogando todo o seu ódio contra as pessoas o tempo todo. É inacreditável que pessoas percam tempo criando contas falsas só para machucar alguém nas redes sociais. Aqui na internet, todo mundo é abençoado, mas amaldiçoa o outro fazendo mal. Todo mundo posta gratidão, mas eu acho que não sabe o significado real da palavra, pois não a pratica no seu dia a dia. Todo mundo é fiel e só tem amor no coração, mas na primeira oportunidade que tem de passar o outro para trás, não pensa nem duas vezes. Todo mundo fala a famosa frase, estou aqui para o que você precisar, mas na primeira oportunidade que você precisa, a pessoa simplesmente some. Ah, sem contar nos interesseios, né? Mas esses não existem somente na internet. Temos os famosos titios e titias que dizem amar o seu filho, mas nunca aparecerão na sua casa nem para conhecê-lo. E temos também aqueles que dizem fazer o bem, mas na verdade estão interessados apenas em ganhar likes. Muita gente comentando, casal lindo e abençoado, quando na verdade o que tem dentro de si é outro sentimento. Muita, mas muita gente julgando o outro sem olhar para si próprio. Julgando o ato do outro quando o próprio faz o mesmo ou muito pior. Julgando o outro sem saber realmente tudo o que aconteceu. Julgando o outro esquecendo que aquela pessoa tem sentimentos e também é ser humano. Falta empatia. Falta compaixão. Falta sentimento verdadeiro. Falta amor. Falta falar menos e fazer mais. São muitas palavras jogadas ao vento. As pessoas querem que o mundo mude, mas esquecem que a mudança começa dentro delas mesmas. Como você quer mudar o mundo se você mesmo não muda? Como você quer mudar alguma coisa se você não sai de dentro da sua bolha, da sua zona de conforto? Lembrando que a lei do retorno existe. E tudo aquilo que você joga para o mundo volta para você. E muitas vezes volta em dobro. Não adianta querer que as coisas dão certo se você não está fazendo nada para isso. A vida acontece todo dia. Não se esqueça. Seja você a mudança que espera do mundo. Faça a diferença. Comece agora. Oi, gente! Tudo bem? Meu nome é Larissa Gaino, assim como é o nome do canal. E eu vim falar toda aquela ladainha que todos os youtubers falam. Principalmente para mim, então no começo é muito importante. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like, porque é muito importante para mim. Vocês verão muitos vídeos como esse, mas meu canal não vai ser limitado somente a isso. Talvez hoje vocês vejam um vídeo mais sério, semana que vem um vídeo um pouco mais engraçado. Mas de início provavelmente serão mais vlogs. Então, é isso. Se vocês gostaram, se interessaram, acompanhem. Toda quarta-feira, às 20 horas, eu vou soltar um vídeo novo. E é isso. Vem comigo. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.